O S2 é fabricado pela UMIDIGI e rodam Android 7.0, ele vai ser lançado dia 10 de setembro de 2017, o link para a compra está aqui na descrição do vídeo. O S2 é fabricado pela UMIDIGI e rodam Android 7.0, ele vai ser lançado dia 9 de setembro de 2017. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e protegida pelo Gorilla Glass 4, o PPI dele é 268. O processador é o Helio P20, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a sua frontal pela UMIDIGI e não possui flash. A traseira conta com 3 megapixels, mais uma auxiliar de 5 e a frontal com 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz. Sua memória interna é 64GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, ele possui entrada para 2 chips ou 1 chip e um cartão SD, ou seja, você não consegue usar o cartão SD se você já estiver usando 2 chips de operadora. Então é bom se atentar a isso. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz. Ele possui GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o sensor biométrico. A sua bateria possui 5100mA e é fabricada pela própria UMIDIGI. A entrada de energia vai de 5V 2.5A até 12V 1.25A. O Quick Charger é o PE mais 2.0 da MediaTek e a bateria não é removível. O seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, o alto-falante na parte de baixo do celular, disponível nas cores vermelho e preto e um peso de 186g. Se você quiser ver as medidas do celular, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então ao valor, prós e contras. A começar pelo valor está saindo por 730 reais nos links aqui da descrição e vamos aos prós. Primeiro processador dele, o Helio P20 vai te atender bem no quesito aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas, mas não vai te deixar na mão também quando o assunto for jogos. Ele roda jogos muito bem. A memória RAM vai te permitir fazer um multitarefa muito legal nesse celular. Você vai poder trocar de jogos para aplicativos sem dificuldade alguma, porque 4GB de RAM sobra bastante no Android 7.0 e esse Android da UMI é bem limpo. O armazenamento de 64GB, como eu vivo falando, vai sobrar pra você se você não for guardar séries, filmes muito pesados na memória de celular. Vai sobrar bastante espaço se você somente usar aplicativos, jogos e essas coisas. Agora, se você for deixar séries de 50GB na memória de celular, que é 64GB, talvez vai sobrar ainda, mas não vai ser muito. Então, pra pessoas normais, 64GB sobra. E claro, a sua bateria de 5100mAh é uma bateria com uma capacidade surpreendentemente larga pra um celular tão fino. Então, isso caiu como uma luva. Além do Quick Charge da MediaTek, como vocês viram, é bastante eficiente. Ele atinge 12V e vai carregar bem rápido o celular. Chegamos então aos contas. Bem, sinto informar que se isso for um ponto decisivo pra você, esse celular não possui entrada de fone de ouvido P2. Se você olhar na página de compra dele, que tá aqui na descrição, você vai ver que ele vem até com um adaptador Type-C para P2. Pra você poder usar seus fones antigos, então, se você quer porque quer um celular com entrada para fone P2, esse não é o celular pra você, ele possui Type-C, já vem com o adaptador, mas é importante avisar isso. Mas então, você compraria o UMIDIGI S2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você gostou do preview do UMIDIGI S2, deixa aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.